mas não é nada além disso. Tudo bem, Rui, né? Boa noite pra você, pros companheiros, pro fã de esportes. Eu acho que o Gabriel é isso aí mesmo. Eu acho que é um jogador superestimado. Bom jogador, bom jogador. Mas eu acho o Gabriel Jesus bem superestimado pela mídia e vem respaldado, evidentemente, pelo Guardiola. Então, quando você critica o Gabriel Jesus e fala que ele é superestimado e que ele não passa de um bom jogador, aí o cara fala assim, escuta, mas o Guardiola gosta dele. Bom, aí vai por terra tudo que você acha, né? Óbvio, que o Guardiola é, sem dúvida alguma, um dos maiores técnicos do futebol de todos os tempos, desde sempre, não é agora, não. Desde sempre, desde sempre. E ele gosta, o Gabriel, ele gosta. Mas é assim, todo técnico tem a sua predileção, alguma coisa que você não entende direito, né? E ninguém é perfeito. Eu, sinceramente, não vejo... Eu acho que o Gabriel Jesus, volto a dizer, é um bom jogador, mas eu não acho que ele tenha estofo para jogar no time do City. Não acho. Eu acho que tem no futebol mundial coisa bem mais interessante do que o Gabriel Jesus para resolver o problema de ataque do City. De qualquer maneira, ele funciona lá. Funciona. O homem lá, o Guardiola gosta dele. Mas fosse eu ou o Guardiola, eu procuraria um outro atacante, sem dúvida alguma. Concorda com o Sormani, Breller, ou não? Fala, William. Boa noite. Boa noite aos companheiros. Olha, o Sormani falou que vocês, da mídia, supervalorizam o Gabriel Jesus. Eu tenho uma visão um pouco distinta do Sormani. Eu acho que, pelo contrário até, depois da Copa do Mundo, o Gabriel Jesus ficou com uma peste ali de um centroavante que não resolve, que não marca gol, e a Copa dele foi ruim mesmo. Mas acho que pelos números que ele tem no City, pela eficiência que ele acrescenta ao time, no setor ofensivo, pela forma do City jogar, eu acho até que, pelo menos aqui no Brasil, por causa da Copa do Mundo, ele acabou sendo subvalorizado. Na Copa América do ano passado, ele fez uma função muito interessante pelo lado, agradou muito ao City. Então, acho que não só por agradar o Guardiola, como o Sormani disse, mas também por ser um atacante com várias possibilidades de jogar, ser muito versátil, o Gabriel Jesus, pela idade, pelos números, está dentro do esperado para um jogador, para um centroavante de Premier League.